Olá, sejam bem-vindos ao estudo da análise das linhas das mãos. Neste estudo serão analisadas a linha da vida, linha do coração, linha do destino e a linha da cabeça. Caso estejam presentes nas suas mãos, porque nem todo mundo possui estas linhas, também serão analisadas as linhas do casamento e as linhas dos filhos. Também serão analisados símbolos místicos, como a letra M, o anel de Vênus, o triângulo do dinheiro, a linha do anjo da guarda, entre outros, mas estes símbolos místicos farão parte do seu estudo apenas se existirem nas suas mãos, porque nem todas as pessoas possuem estes traços. Após concluir o pagamento, você receberá o link de uma página, onde vai encontrar todas as indicações das informações que nos deve enviar para que o estudo das suas mãos seja realizado. Nesta página, você também irá encontrar exemplos de como deve enviar as imagens das suas mãos. O prazo de envio do estudo pode variar entre 4 a 5 dias úteis e começa a contar a partir do momento em que recebermos todas as suas informações corretas. Se você vive no Brasil, basta clicar no botão verde que aparece no alto da página do produto para se informar como você pode pagar em reais por transferência bancária ou em até 3 vezes no cartão de crédito. Por isso, não perca tempo e faça já a encomenda do seu estudo.